Boa tarde, seja muito bem-vindo aos highlights desta semana aqui na Newman. O Supremo Tribunal Administrativo absolveu a SAD do Sporting no caso relativo à alegada fraude na celebração do contrato de trabalho do treinador principal, Rubén Amorim. O caso durava desde o mês de março de 2020, altura em que o técnico contratado ao Sporting de Braga não tinha as habilitações necessárias para comandar os Leões. A Combojo de Portugal anunciou esta terça-feira, dia 12 de abril, o lançamento de uma campanha a partir da qual vai disponibilizar bilhetes para a ligação Porto-Lisboa por 5,5€. Os bilhetes são válidos para viagens a realizar entre 21 de abril e 15 de julho. As duas séries da Opto, a Generala e o Clube, são candidatas ao prémio de melhor série na categoria de streaming drama Prémios TV e Cinema de Nova Iorque. O júri do festival é composto por mais de 200 produtores, realizadores, argumentistas e outros profissionais de mídia criativa de todo o mundo. O vencedor será anunciado no dia 26 de abril. O site European Best Destinations reuniu as 22 praias mais populares da Europa e a Praia de Porto Santo, na Madeira, foi considerada a melhor. O local é descrito por ser mundialmente famoso, um espaço perfeito para passar férias de verão e onde são destacadas as virtudes terapêuticas da areia. O mais recente filme da DC Comics, da Batman, vai chegar já na próxima semana, dia 18 de abril, a HBO Max. Robert Pattinson interpreta o super-herói da Batman numa variante mais jovem e violenta e conta com um ambiente mais fiel à banda desenhada e ao lado misterioso da personagem. Se ainda não se sabe o que fazer esta Páscoa, que vinhos escolher ou onde comprar as famosas amêndoas e o fular, a New Man tem as sugestões perfeitas para si. Hoje ficamos por aqui, mas já sabe que para a semana estamos de volta. Até lá, mantenha-se atualizada em newman.pt. Inês e David na imagem, Daniela Mendes Fejoca para New Man. Este programa teve o patrocínio de Restaurante do Mirador.